Eu estava assim mesmo Olha galera, estou aqui com o Sr. João do Solvete Ele é o dono do Boi Muriçoca E o Chico Cabá É dono da novia Mutuca Tem outras atrasões também Além da Mutuca Tem a Tem a Turmatá Tem a Juriti Algum parceiro que entender Se quiser brincar As apostas bem baratinhas Só de 300 reais Para começar Para nós darmos uma brincada Eu que fundei isso aqui Foi o Boi Muriçoca, foi Deus Passei para o Maranhão Segundo parceiro do João do Solvete Nós continuamos fazendo corrida aqui A 15ª carreira do Boi Muriçoca Hoje o João fez mais especial Aqui com o Alborso do Vaquê Hoje está mais agradável Que nas outras vezes Que nós já fizemos Estamos aguardando aqui Mas os Vaquês estão chegando Os Amigos Para ativar o evento É isso aí Nós estamos aqui Aguardando a galera A partir das outras vai ser Mais bem organizado Também estamos aqui A gente vai fazer o que é que pode ser E estamos aqui para a galera do Boi Se eu achar um patrocínio Eu quero correr no Rio Mutuco Se alguém quiser me patrocinar Eu sou o povo raquês Eu patrocino aqui para correr Então pô Daí você tem vontade de correr Ou Muriçoca Ou no Rio Mutuco É rapaz Eu tenho vontade de correr Ou Muriçoca Ou no Rio Mutuco Se eu achar um patrocínio Eu pôrra No Rio Mutuco Ou Muriçoca Não era bem empatado O Boi está tratado é agora Estou cuidando dele Vai na minha chaca mesmo Sei Se você vier na outra vez Eu quero Você te reaí por aí Para a Esperantina Você vai lá na minha chaca Para você conhecer Onde eu moro Vou me convidar para você Quando sair daqui Porque eu tenho um compromisso sério Sabe? Sei Olha galera Aqui ó Esse aqui é o Boi Muriçoca E a cada ali é a novilha Mutuco Eles vão correr hoje Senhor João É o Muriçoca Muriçoca hoje vai correr com quem? Rapaz É dois raquês ali Do município do Esperantina Localidade baixinha É Aqui do município do Esperantina Eles vão correr hoje No Boi Muriçoca É dois rapazes lá O Mikael e o Mateus E da novilha Mutuco Dois rapazes aqui Aqui da região Eu estou esquecendo o nome dele É o É o Mino vão correr Daqui a pouco ele chega E a gente descobre o nome dele É Redivulgar o nome dele Tá aí galera Aqui ó Aqui é o Muriçoca O famoso aí já está com 15 carreiras Invicto Né E é um Boi Manso Dócio Tratado É bem tratado Seu João trata bem dele Dá até banho É Segundo as Convências aí Ele banha com Pode dizer o nome do shampoo? Olha Seda Né Shampoo bom Aí o Boi É a novilha Todas as duas são bem tratadas A novilha é mais tímida Mas o Muriçoca é É sabido É que é aparecer É que é o Muriçoca Então galera Daqui a pouco Tem a carreira do Boi Muriçoca A 15ª carreira do Boi Muriçoca E nós estamos aqui para acompanhar Daqui a pouco Daqui a pouco Tem vídeo aí galera Espera aí O que é você? Como é seu nome? Rafael E você é o que do Boi Muriçoca? Fala assim Eu sou a rainha Sou A rainha do Boi Muriçoca Filho do João do Solvete Fala Diz filha Minha filha linda Rainha A rainha está até com a coroazinha aqui De rainha Ou a rainha do Muriçoca Está aqui A raiz Filho do João do Solvete E a Está aqui a expectativa Para a galera chegar Daqui a pouco A vaqueirama está chegando E a gente está aguardando aqui Para ver a carreira Então galera Como eu dizia no vídeo Filho One Live Pedindo aí A galera que quiser patrocinar Os vaqueiros Para correr o Boi Boi Muriçoca E outros Boi que tiver aí Quem tiver interesse O empresário Tiver interesse Entra em contato com a gente Que a gente Conversa E faz aí A divulgação Do Da empresa Eu quero Agradecer ao Marcos Rações Ele que Nos ajudou No translado Para mim vir até aqui E quero agradecer Olha Marcos Rações Mais tarde aí Nós se encontro Meu patrão Espero que você venha Boa tarde Vaqueirama do canal Vaqueirama Nós estamos aqui Na Na décima quinta Carreira do Boi Muriçoca E estou aqui Com o vaqueiro Poudo Vaqueiro duro Ele vai ajudar Hoje nas filmagens E vai conhecer um pouco Sobre o Boi Muriçoca Ele vai ver Como é a carreira Do Boi Muriçoca Galera Esse vídeo aqui É um oferecimento Do Marcos Rações Que é de batalha Ele nos ajudou No canal Obrigado Marcos Quem quiser Quem quiser Comprar material De Material agrícola Foice Inxada Ração Terno de couro Todos os Acessórios Para o vaqueiro Marcos Rações Em batalha O número dele Vai ficar Fixado No vídeo Quem quiser Entre em contato Com nosso amigo Ele é gente boa Nos ajudou No canal Viu galera Nós estamos aqui Dentro da mata Aqui ó Vamos ver aqui A mata Onde o Boi Muriçoca Corre E a nuvilha Mutuca Elas vão correr Hoje E nós viemos Hoje aqui Aí ó Que é a mata Onde o Boi Muriçoca Corre E nós estamos aqui Esperando A hora Da solta Do Boi Que o Boi Vai ser solto Nós estamos aqui Dentro do mato Esperando Então galera Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Compartilha aí galera Vamos pra cima aí Vamos ajudar Nosso canal a crescer E vamos ajudar A manter a cultura Do vaqueiro Só depende de nós Um abraço Daqui a pouco Tem vídeo aí No canal Vídeo novo Da 15ª carreira Do Boi Muriçoca E aí vaqueirão Nós estamos aqui No campo Onde o Boi Muriçoca Vai correr E nós estamos aqui Com o vaqueiro Pretão Ele vai É um dos vaqueiros Que vai correr O Muriçoca Nós estamos aqui Esperando Nós estamos esperando Ele chegar Chegou ele E o Como é teu nome? Micael E o Micael Chegaram os dois Aí ele está aqui Com o Pretão E aí Pretão Hoje você Aceitou E fez a aposta Com o Muriçoca E aceitou E o dono do Boi O seu João Aceitou a sua aposta Foi Aí hoje você está No ponto Para o Boi Se o Boi brincar Você vai para a corda Vai Olha O homem aí De palavra mesmo O homem duro Aquele Pretão Deseja a boa sorte Para aquele Pretão Dependendo do resultado Pretão Todo mundo sai com saúde Ninguém se machuca Com essa brincadeira Que é uma brincadeira De final de semana Pois é galera O Pretão Quem for torcedor Até agora Ainda não apareceu Torcedor Para o Pretão Mas na hora que aparecer A gente faz algumas perguntas Para saber Sobre a galera Que é o mato Onde o Boi vai sair O Boi sai ali Por trás dos meninos E nós estamos aqui Com o Micael Estamos com aquele Micael E aí Micael Você está no ponto mesmo? No ponto Preparado Pronto e preparado O homem é duro Vai dar uma espanta No Muriçoca Isso aí Que é o campo Micael e o Raqueiro Pretão Todos os dois no ponto Pronto e preparado Que Deus abençoe Os dois Raqueiros Viu Nós aí Que faz essas Coberturas Brincas também E deseja aí Boa sorte para os meninos Se não for dessa vez Se for para o Boi De novo Que é a quinta carreira Mas que não desista E a Raqueirama aí Também Que quiser vir correr O Boi e o Muriçoca Pode vir Manter Manter a tradição Do Raqueiro Que hoje está difícil Brincar de Raqueiro Porque os meninos Hoje não querem mais Não querem seguir a profissão Então galera Aqui é os dois Raqueiros Que vão correr O Muriçoca Agora de tarde Viu É o irmão do Raí É você Eu fico à vontade Você viu Aí eu falo novato É porque Tá faca de pulpa Não dá seguradinha Eu sim Se quiser tirar De certo Eu não posso Para você botar em cena É quatro e dez No máximo Porque olha Se nós tínhamos marcado Para a faca Cumprir regras Porque nem ia estar aqui Viu Mas aí tá bom Fica à vontade Se você não tinha almoçado Tem comida ali Eu estava esperando você Para o almoço Não tem ainda Ainda tem ainda Arroz e escarreteiro Arroz e escarreteiro E tem a carninha ali É Pode cair para cima galera Se não extrai Se instruir é pior Não vai instruir não Não vai para ele Daqui a tudo Né Dedé Ei Se você quiser tirar A cela dos carralos Tire Os carralos à vontade Só não arrumar Mas ali tem uma casa ali Se quiser banhar o bichinho Daqui a pouco nós Abaporteiro É galera Agora É a décima quinta Carreira do Muriçoca Os Raqueiros Já estão preparados ali Para a saída do boi Boi Muriçoca Galera Esse vídeo é um oferecimento Do Marcos Racon Um batalha Piauí Tem frente a Parnalto Oferecimento Ó o Muriçoca Ó o Muriçoca Porra aqui Eita E aí Foi dessa vez, né E aí, galera, ó O boi deu um O boi deu um engano, os homens aqui, moço A boi ligeiro E aí, Raquel Tá tudo tranquilo? Tá Tá tudo bem, não se machucou? Não Olha, galera, aqui o Como é teu nome, hein? Micael Olha o Micaelzão aí E aí, Micael O que você acha valer o boi aí? O boi é bom, o boi é bom O boi do homem é bom É Eu tava acompanhando o Micael ali Naquele entorno do mato Entrei junto Mas aí não deu pra ele, não O boi Mas aí, Micael Se o homem aceitar outra aposta Você tá no ponto Olha aí Valeu Tá machucado, graças a Deus Ah, meu Deus E bando o carro Ah, ô Calma, o que você tinha Botar naquela hora doido, Micael Mas tá ali Tá ali Porra, rapa Rapaz Só que ele Se atrapalhou Olha aí, galera Bem aqui O boi entrou bem Nada entrou bem Olha aí, galera Aquele Micael aí Botou no boi Mas o boi Não deu chance Tá burro, irmão O boi tirou o corpo ligeiro O boi tirou o corpo ligeiro Você viu que não foi que ele tirou o corpo bem? Não foi? Olha aí, galera O boi passou aqui Olha aí, galera O carro passou uns 10 metros Tá boa E aí, galera Se inscreve no canal aí Deixa o like Comenta Segue lá Me segue lá Olha aí De que seguir De que seguir Agora Vamos voltar ali Para a saída do boi Olha aí, raqueirão pesado aí E aí? Tudo tranquilo, né? João Batista, né? É João Batista aí Correu a vaca motoco Foi dessa vez, né, João Batista? Mas na próxima Dá certo, João aí? Galera, se inscreve aí Se inspira no João Batista Tem apenas 14 anos Já tá botando no gado Não é, João Batista? Negócio de celular Momento celular É momento celular Brincar Jogar 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 em celular Não é momento Momento só de noite De dia é com regado E a mensagem que você manda aí Para o nosso seguidor O nosso O seguidor Mande uma mensagem aí Para os caras aí Seus amigos que lhe conhecem Um abraço Um abraço Para o Jardim Para o Renato Diga aí o nome Seus amigos Corrido para o gado 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 Pois é Obrigado aí por acompanhar Nossa filmagem aí Tô meio tremendo É porque eu botei no gado também Eu mesmo correndo Mas Eu acompanhei o gado É isso aí, galera O goidomo é bom É bom O goidomo tá aí Tá aberto Para a 16ª carreira Do Do Muriçoca Ninguém pegou O goi riscou E aí Gostou de ouro da carreira do boi? A carreira do homem Boa pulmada Mas Infelizmente o bicho Foi embora de novo O boi foi embora O boi dorme Mas nós tamo aí Pra brincar de novo Não é que nós íamos Pra brincar Isso aí foi Pra brincar dele Na hora de ganhar dinheiro É o jeito de nós trabalhar Mas vai brincar Nós gasta aí Como é teu nome? Meu nome é Deano da Fazenda Santa Luzia Minha equipe de raquejada Tua equipe é essa aqui, né? Essa aqui Olha, é um duro Nós vamos fazer uma raquejada Bacana agora Dia 4 de junho No local Baixão do Siqueiro Da região de Raquejada Grande Na região de Morro Chapéu Morro Chapéu Isso Vamos aproveitar E convidar a raqueirão A participar Eu quero Convidar toda a galera Que tiver ligado Nesse esporte aqui Que é o nosso, graças a Deus Pra vir pra gente brincar um pouquinho Que lá vai ser um negócio bem bacana Todo mundo brincar direitinho Lá não dá pra confusão Graças a Deus até hoje Nunca aconteceu E a gente quer brincar lá Com fé em Deus E tamo junto Todo mundo aí Pois bem O raqueirão aqui Tá convidando a raqueirama aí Pra participar da festa dele Né galera Participa aí E tamo junto A gente agradece aí A todo mundo aí Que tava esperando aí Pela carreira do Muriçoque Da Vaca Mutuca E é isso aí Deixa o like aí Compartilha Comenta E convida os amigos aí Pra participar do nosso canal Que é pra valorizar Música 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 Tchau, tchau.